E salve rapaziada, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Fazendeiros de sucesso, episódio 105. E olha aí rapaziada, quem resolveu aparecer na sua fazenda de novo. E aí Paulinho, tudo tranquilo? É, irmão, beleza, irmão? Beleza, galera, o Paulinho tava sumindo, hein, Paulinho. O que que deu, Paulinho? Fala aí pra galera, o que aconteceu que se sumiu aí? Contra-tempos, galera, eu tava arrumando PC por esses dias aí, tava meio ocupado, agora as férias também tava trabalhando, então pode ter uma retornada. Paulinho é um homem trabalhador, você tá vendo, galera? Trabalha demais, mano. Mas vamos, Paulinho, e aí, curtiu a Fazenda, mano? Tem muita coisa que você não sabe ainda que aconteceu na série, hein? Ou você anda acompanhando lá no canal? Ah, eu acompanho alguns episódios de um ou outro, mano. Não tá dando tempo de adiantar no YouTube. Você viu que nós temos uma estrela... Estrela... Estrela 32 aqui? Você viu? A gente tem o 8R também. E abre o mapa aí que eu vou tá te mostrando outra coisa. Ah, não tô vendo. Tá vendo o campo 11? Ah. É nosso. É, eu vi, né? A gente comprou ele também. O 19 também. É, tudo nosso. Tudo nosso, nada deles, como diz aquele ditado. Mas, Paulinho, chega aqui que eu já vou te dar um serviço, Aminho. É. Tá vendo o 8R ali? Tá. Pra quem tá conferindo os episódios, eu vou explicar pra você, Paulinho, o que a gente tá fazendo aqui? A gente cortou as árvores que tem aqui no meio. Pode ver aí que tem essa daqui. E, se eu não tô enganado, tem mais outra ali embaixo e outra ali embaixo, lá no meio daquele terreno lá. É, tô vendo. O que a gente tá fazendo, Paulinho? A gente tá levando elas pra vender, lá na madeireira. Então, o que que você tá fazendo hoje? Você vai pegar ela e vai lá vender na madeireira, porque enquanto isso, eu vou colher esse girassol aqui, ó. Que esse campo aqui vai ficar pra aprontar as coisas pros animais. Você acha que dá conta aí? É, de boa, cara. Beleza, então. Se precisar de ajuda em roscar algum lugar aí, você dá um toque pra nós? Aham. Vou tá pegando o mortadela aqui, não. Vou pegar o 8R lá, vou deixar o mortadela aqui, porque ele tem a pá. Então, se você precisar dela pra mover a árvore de algum lugar aí, você vai utilizar ele. Beleza? Aham, pode deixar. Então, galera, o que que a gente vai fazer? A gente tem a barra de corte aqui, que é própria pra... Pro girassol, que é da... De um girassol pequeno que a gente tem. A gente vai utilizar ela aí pra tá colhendo ali hoje. E a gente tem também o nosso reboque. Aquele... Cadê a nossa... Nosso reboque pequeno? Eu não vendi ele. Ah, tá. Ele tá aqui no Junjiu já. Então, é isso aí, galera. A gente vai utilizar ele aí. Então, vamos tá pegando a nossa Junjiu pequena aqui. Olha, rapaz. Faz tempo que eu não corro com ela, hein, Pauline? Pode deixar que tá parada aqui. E pode ver, galera, que a nossa soja aí já tá crescida também. Então, logo, logo, a gente vai tá podendo colher essa soja aí também, Pauline. Colher a nossa soja aí pra gente tá pagando o banco. Que a gente tem um empréstimo aí que a gente fez pra tá comprando o 8R aí. E, rapaz, foi um investimento muito bom pra ir pra fazenda. Vai nos ajudar bastante. Só que eu não expliquei pra você, Paulinho, por que que a gente comprou esse terreno aí, né? A gente vai começar a pôr os animais aí. As vacas, as ovelhas. Vai pôr aí nesse morrinho aí. A gente vai dar uma ajustada nele e vai pôr aí. E esse terreno aqui onde eu vou colher o girassol agora, galera, a gente vai utilizar ele pra plantar as coisas pra fazer o feno, fazer uma grama. A gente vai utilizar ele, entendeu, Pauline? Vamos começar a colher aqui o nosso girassol. Paulinho já tá ali, ó. Ele já tá lá pegando o tronco lá, ó. Vambora, vamos colher aqui. Não esqueçam, galera. Vídeos novos todos os dias pra vocês aí. É, 2020 eu quero ver se eu trago dois vídeos ao dia pra vocês aí. É, não sei. Vamos ver aí quanto que a gente vai começar a postar esses dois vídeos aí. Mas eu pretendo fazer isso, hein, galera. Então, deixa aquele like e compartilhamento aí logo no começo aí pra estar ajudando a gente aí. É, quantos... Vamos deixar uma meta aqui pra galera, Paulinho, de like? Pra ver se eles conseguem bater pra gente? Vamos, mãe. Vamos deixar uma meta de 600 likes. Você acha que é pouco ou é muito, Paulinho? 600 likes é pouco, velho. É, a galera bate mais de 2 mil views aí em cada vídeo. Então, 600 likes aí. Não é nada. Então, galera, fortalece no like aí pra estar ajudando a gente. E pra gente estar continuando essa série aqui, beleza, galera? Então, vambora aqui. Vou controlar aqui por quê, galera? Porque é melhor aqui pra gente... Vou utilizar mais a câmera de dentro aqui, porque é mais da hora. Então, eu consigo estar vendo toda a plataforma aqui. Então, não é tão difícil que nem a 10.90, que é a plataforma maior, né? É, vamos estar colhendo aqui. E o sol não está rendendo muito não, viu? Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui. Preciso de calcário. Ah, tá. Está faltando calcário e mais um estádio. Só que a gente comprou o campo, então já veio com ele, né, galera? Então, a gente não pode fazer nada. Na verdade, Paulinho, quando a gente comprou, não veio com nenhum estádio de fertilizamento. O Steli pegou e fertilizou um estádio. Não tinha vindo com nada. Ah, tá. Por isso que está assim, só com o estádio. Pelo menos o estádio a gente conseguiu estar passando. Vambora, hein? Está dando certo, hein, Paulinho? Como é que está indo aí? Ah, mano, está dando medo aqui, velho. Estou passando no meio das árvores, enroscar aqui. No meio das árvores? Você não está indo pela pista, não? Não, estou no meio da trilha aqui, ó. Entre a lavoura ali, ó. Ah, cuidado do trem, hein? Não, mas o trem não pega, não. Não? O trem passa aqui. Está deixando uma falha aqui, hein, galera. Estou da Havaiana, hein? Faz tempo que eu não ando na câmera de dentro. Estou dando uma anavaiada aqui, hein? Vambora. Acho que não vai demorar muito para a gente acabar, não. Assim que acabar, a gente já... Vamos ver se começa na colheita do sódio nosso ali, porque ele já está pronto para a colheita, né? Agora a gente ajuda o Paulinho nas árvores, né? Vamos ver. Já enrosquei aqui para ajudar. Pera aí. Preciso de ajuda aí? Não, está de boa aqui. Está de boa? Já está a sua falha aqui? Porque a gente não pode deixar nada. Aqui a gente não deixa nada. A gente é fominha, né, Paulinho? É. Tudo nosso. Tem que pegar mesmo, galera. Porque o que vem aí para a gente é lucro, né? E o que fica para trás dos passagens. Então, o passarinho já é lucro. É, só gera gasto, né? É. Claro que a gente planta, ele fica cavucando para comer a semente, né? Se os passarinhos... Paca a bunda, cara de pau. Se os passarinhos dá muito trabalho. Mas, Paulinho, você deu uma afastada aí do YouTube, do canal? O que é que deu? Ah, velho, não está dando tempo mesmo de gravar. Vai ter uma desenhada animada também. Desanimou por que, Aminho? Ah, sei lá, velho. Estava compensando, não rendia. Estava sem conteúdo também, velho. Ah, é complicado, mano. Conteúdo é o mais complicado para quem grava. Ainda mais que nem eu todo dia, é complicado. Ainda bem que a gente tem várias séries aí que em breve está de volta. E a Casal de Sucesso também vai voltar. Ah, Renan. E eu fiz um negócio que você sempre pediu para mim. O que? Mudar o nome do canal. Sério? Mudei. Põe aqui o nome agora. Agroplace. Agroplace? É, muito mais fácil. Muito mais fácil? É. Deu uma complicadinha, hein? Tá louco, velho. Mirar que o Primer Game BR. Tá, então me fala. De onde você tirou esse nome? Sei lá, velho. Eu gosto de agricultura, velho. Eu gravo gameplay de jogo e eu venho a obra plenamente. Tá, é bacana o nome, viu? Olha o Batman passando aqui. Até aqui ainda tem alguns Batman ainda, galera. Mas dá para relevar, né? Fazer o quê? Ah, não. Eu acho que vou precisar de você aqui. Vai precisar? Pega o mortadela aí. É um palinho, galera. Ele roscou em algum lugar lá, hein? Já estou indo aí. Calma aí. Eu só vou colher aqui. Sabe o que é o pior? Eu tenho na porta desse rarinho. Na porta? Na porta. Nossa, até eu chegar aí, mano. Mas calma aí. Eu vou pegar o mortadela e já estou indo aí. Calma aí, é rapidinho. Já estou indo aí já. Vamos colher a reta dele ali. Aí a gente pega o mortadela e vai voando para lá, galera. Mas não só no 12. Aí, vamos desligar a nossa ceifadeira aqui. Para não ficar gastando diesel. Porque a gente está pobre. Estamos devendo até as coelhas para o banco. Vamos embora. Partiu o mortadela. Vamos embora. Estou indo no pau, hein, ô Paulinho. Vamos ver se a gente chega lá rapidão. A gente não pode atrasar. Tem que terminar aquela colheita ainda hoje ainda. Enquanto o Paulinho vai fazendo um serviço, a gente está fazendo outro aqui. Até eu chegar aí, rapaz, 53 por hora. Estamos com meio tanque de combustível e já está com metade já da manutenção do mortadela precisando fazer, hein. Já está com mais de seis horas trabalhado no nosso mortadela, ô Paulinho. Você passou, Renan. Eu passei? Passou. Ué, mas você está vendendo aí, ô, Minho? Aqui está a madeireira? Sim. Mano, eu estava indo lá no outro lado vender, velho. Eu não acredito. Sério, eu não sabia, velho. É aqui, ali no centro de aliquecimento. Eles vendem também. Mas você está pagando mais aí? É tudo a mesma coisa. A mesma coisa? É aí. Caramba, galera, eu jurava para vocês que eu não sabia, mano. Eu não sabia que tinha uma madeireira aqui, velho. Estou chegando aí. O que aconteceu? É... Problemas. É. Ele enroscou na árvore. É que ali na outra porta não passava. E aí... E a árvore é muito larga. Você vai ter que vir para aqui, ó. Desce e sai pela outra saída ali, ó. É, estou saindo aqui. Calma aí. Aí você vai ter que tirar o da árvore aqui para eu entrar lá. Só que você vai ter que esperar ele ir para eu entrar na entrada lá. Cadê o seu, Alminho? Aqui, olha para a sua esquerda. Não, mano, onde? Você passou de mim. Mas por que você está aí no meio da que saça, Alminho? É por causa que ali eu não consegui entrar com a árvore. Ele do outro lado ali eu acho conciso. Ah, beleza. Aí você vai, não. Vou passar pelo meio das árvores aqui. Não vai roscar, não. De boa. Nossa, mano. Olha o que ele fez aqui, galera. Você está doido? Eu achando que ele estava, mano. Literalmente enroscou aí, Paulinho. Aham. Renan, aqui não precisa. Você vai ter que ir lá atrás da árvore, ó. Você tem que tirar a árvore dessa árvore aqui, ó. Calma aí, Paulinho. Deixa eu dar um jeito aqui. Tirar a árvore da árvore. É, enroscou aqui, viu, homem? É, você está querendo enganchar a árvore que está em pé. É diferente. Não, eu estou encaixando aqui, ó. O lugar é dela, ó. Mas não vai, não. Calma aí. Presta aí. Calma aí. Deixa eu tentar pegar na pontinha aqui. Bora, Maio. Não vai, homem. Eu roscou em algum lugar aí, mano. Ah, mas também... O outro lugar ali em cima também enroscou, Paulinho. Não vai nunca, olha lá. Ela meio que entrelaçou na árvore, mano. Olha lá pra você ver. Então, arrega o FL aí. Não vai não, mano. Enroscou, velho. Deixa eu ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos ter que meter a motosserra no lugar ali em cima, mano. Calma aí. Não vai, ó. Não vai, não vai, Paulinho. Não vai. Pera aí, pera aí. Eu vou subir lá. Vamos ter que cortar aquela ponta ali, ó. Será que eu consigo estar cortando daqui? Beleza, não consigo nem estar cortando agora, Paulinho. Calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Tá falando que eu não tenho acesso à terra. Não deixa eu cortar a árvore aqui. É, isso, isso. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma empurradinha ali agora. Eu acho que ela sai. Pera aí, não vai, não. Meu amigo, o que você fez aqui, Paulinho? Mano do céu, galera do céu. Enroscou tudo aqui, mano. Tem que ser o Paulinho, na vai. Lá, velho, enroscou, mano. Não vai, velho. Estamos perdendo tempo aqui. Sabe o que é o certo de fazer com essas ervas? Ah. Tem que ficar e jogar dentro da carreta, velho. Vamos ver se não vai. O Val não vai, fi. Aqui é mortadela. Respeita. Aí, para, 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 não, não, não passou. Ah, não enganchou na outra. Não, não enganchou na outra. Eita, pega. Enganchou na outra. Não, outra é fácil, outra é fácil. Mano, você tem que passar por aqui, né, Paulinho? Eu tinha que passar, não tinha outro lugar. Mano, era só ir lá na outra madeireira, lá, mano. Eu não sabia que você estava vendendo lá. Ah, eu estava, mano. Eu não sabia que tinha outro aqui também. Nossa, a renda está boa dividida. Capaz do céu. Calma, Renan. Eu já até sei o que eu vou fazer, ó. Trouxe aqui. Jogo. Já sei. Meu amigo do céu. Deu ruim. Carmo. É que nem manobrar a carrinha com isso aqui. Ou pior. Mas já está 10 horas aqui e o Paulinho até agora não conseguiu tirar, mano. Já até sabemos o título do vídeo, né, pessoal? Meu amigo. Ó, enroscou aqui, mano. Se eu conseguir estar cortando essa ponta aqui, velho. Renan, eu já pensei o que eu vou fazer. Eu vou ter que vir aqui. Estar o balão. Estar a corrente. Deixa eu tentar empurrar. Meu amigo do céu. Está complicado, hein, galera. Aí. Que isso? Vê se dá agora. Vê se dá. Não vai. Ela enganchou na árvore de cá. Carmen, não enganchou, não. Calma. Meu Deus do céu. Paulinho do céu. Não premas pône. Paulinho, você termina aí que eu vou... Vê se o que você faz aí, mano. Eu vou lá terminar a colheita lá, porque senão... Não vai ficar o dia inteiro ainda e não vai acabar essa colheita hoje, mano. E eu quero acabar isso aqui hoje. Vê se o que você faz aí, porque a coisa está complicada lá. Quero terminar essa colheita aqui hoje, aqui, pra deixar o campo limpo já. Aê, Renan. Saiu. Conseguiu? Vê se vai vender lá do outro lado. Agora eu vou ter essa complicação de novo. Rapaz, eu vou lá na outra madeireira também. Só dos afuros também agora. Meu amigo, já está aí. Vende aí, ô, meu barbeiro. Então tá. Eu vou virar aqui e tentar vender lá. Ó, os barbis... Ó, galera. O Renan assumiu o compromisso. É pra vender aqui. Então tá. Não, eu sei que é motorista na Bahia. Se der errado, se der errado, a culpa não é minha, eu vou logo avisando. Não, então vai lá na outra, vai. Você vai enroscar aí de novo. Não, agora vai ficar... Agora vai ser em tudo. Rapaz, você não faz eu e aí, ô, minho. Vai lá logo. Tô falando que é pra você ir lá, rapaz. Obedece. Ó lá. É isso mesmo, viu, rapaz. Tem que seguir. Tem que ser assim que tem que falar com eles. Ah, eu tô fazendo lá fora, eu vou nessa. Rapaz, eu vou pegar meu trator aqui. Eu vou aí. Obedece o patrão, rapaz. Quem paga seu salário aqui sou eu. Atrasado? Atrasado não, rapaz. E o que você gastou ontem? Você gastou ontem? É, você foi lá no bar lá, eu andou tomando umas lá, rapaz. Ninguém viu isso. Ninguém viu, aham. Você não tem provas. Você não tem provas. Tem muitas provas, sim. A senhora que trabalha lá, a dona Crotilde do 71, Ela tem provas. Não, na Crotilde do 71, que merda. Rapaz, eu achei... O rapaz, tá sendo fumaça da John Deere, vai pegar fogo aqui, moço. É John Deere, pô, rapaz. É, então quer dar um extintor? Não tem, não? É, ainda bem que tem um extintor ali. Qualquer coisa, a gente pega o extintor e resolve. Tô quase acabando aqui já, hein, Paulinho. Acabando aqui... Eu não peguei nenhuma árvore ainda, velho. Acabando aqui, eu acho que eu vou limpar outra árvore que tem ali pra limpar. Beleza. Vou descarregar lá só. Ó, ficam uns pezinhos ali. Ah, velho, eu tô enroscando na beirada do asfalto, velho. Essas ervas na beirada do asfalto, velho. Na vai, é assim mesmo, né? Não é, velho. Tá enroscando na beirada do asfalto, aquelas ervas. Aí eu sei, eu sei. Na hora que eu fui levar aí também, deu um trabalho de caramba. Aí, ó, já enrosquei de novo. Oh, Jesus. É hoje, é hoje que o serviço tá rendendo. Paulinho, já volta, já volta pra fazenda já, já batendo em tudo, enroscando em tudo, galera. Olha pra vocês aí. Já tô com raiva, já tô tranquilo. Calma, Paulinho, é só o primeiro dia ainda, meu amigo. Tem muitos dias pela frente. Tem muito que fazer nessa fazendinha ainda. Aí, terminei, galera. O que a gente vai fazer, mano? Vamos despeidar direto lá no cima. Ah, vamos acertar a lavoura do vizinho, né? Dane-se. O que é isso, rapaz? Vai, o vizinho te pegar aí, que eu dou uma carreira atrás de vocês. O vizinho nunca fez nada por mim. Agora eu não vou ter que fazer alguma coisa por ele. Jamais. O que é isso? Paulinho, tá nervoso, galera? Nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Aí, tô despegando aqui, né, Paulinho? Aham. Olha, deixa eu ver o que a gente tem aqui no estocamento aqui do nosso silo. Ah, por enquanto nada. Só vai ter esse girassol mesmo que a gente colheu. Caramba, o girassol tá pagando muito. Levando onde não se entrar. Eu acho que eu vou lá vender, hein, mano? Vai lá. Vamos aproveitar, galera. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou deixar a colheira aqui mesmo. Aí. Vamos pegar aqui o nosso... Get in. Nossa decisão. E vamos lá estar vendendo isso daí, galera. Vambora. Cadê? Girassol. Vambora, filho. Vamos lá vender esse restinho aqui. Tem 5 mil ali, mas... Pelo menos a gente vai utilizar bastante ele. A gente vai utilizar o dinheiro dele. Quem sabe pra apagar um pouco do banco aí. E outra... Vai ser mancado. Ah. Eu acho que essa aqui é a maior árvore até agora que você foi vender, né? Não sei. Deixa eu marcar lá, mano. Onde que tá piscando? Ah, tá. Vambora. Lá perto do campo 8. Vou pegar o nosso atalho aqui, galera. Tô indo a vender, hein, Paulinho? Perfeito. É pouquinho, mas vai ajudar bastante na fazenda. O preço tá bem bacana. Olha, deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Depois eu vejo. Na hora que eu chegar lá, eu vou dar uma olhadinha. Parece que Girassol tá pagando muito mais. Eu tô indo por aqui. Eu tô subindo por um local aqui, pelo atalho que eu sempre ando. Não, eu falo por onde você foi vender a madeira que eu vivia. Eu subi pelo outro local, lá por trás. Não tem ali perto do elevador de... Quer ver? Deixa eu falar. Não tem ali o elevador de Grãos do Porto? Aham. Eu fui reta ali, aí tem uma subidinha lá. Aham. Aí eu subi por ela. Mas passa meio por dentro da grama, lá perto daquele pote, porque perto daquele pote não passa, tá? Aham. Só pra te avisar, porque já fiquei enroscado lá. Não é que eu tô indo aqui pela cidade, aqui é a cidade de pote, né? Eu já enrosquei aqui, já... Ah, ainda vai assim mesmo, normal. Nossa EDCzão tá novinha, hein? É, tá faltando diesel. Não sei o que anda acontecendo que você tá fazendo aqui. Porque tudo nosso tá faltando diesel, Paulinho. O que você tá fazendo? Falando com o trator. Ah, eu tô... No trator. Tô com o caminhão, Paulinho. Tá viajando aí, homem. Ah, eu esqueci que não achei caminhão agora. É, mas tá com a EDCzão agora, filho. Ah, Volvo. O bichão tá tinindo. É ali, hein, galera. Tamo chegando, hein. Depois eu vou dar uma olhadinha, Paulinho. Parece que... O girassol tá pagando muito mais do que a soja, mano. Aí sim. Será que tá compensando, galera? A gente plantar mais girassol, mano? É, só que eu acho que não confesso não. Sabe por quê, Renan? Nada da colheita, né? Rende pouco. Não. Na hora do plantio ter que gradear e plantar. Ah, é verdade, né? Até porque a nossa lá, que a gente colheu agora, vai ter que gradear e calquarear, né, mano? É, se for pra tirar sol, né? Não, mas tá necessitando mesmo. Entendeu? É porque a gente comprou o campo já, assim. Aham. Tá vendendo, olha aí. Quanto que tá dando, ó. Deu 15 mil, fi. De 5 mil litros. Deixa eu ver. Cadê a soja? Não, não. A soja tá muito mais. Tá muito mais, mano. A soja. Tá com... Nossa, a soja tá pagando muito, velho. Olha isso. Aqui no sítio, aqui em cima, tá vendendo por 2,860, ó, Paulinho. A gente tem que colher rápido a nossa soja, mano. Muito rápido, galera. A gente tem que tá colhendo ela. Porque começar a nossa colheita rápido, rápido mesmo. Com essa colheita que a gente tem aí, vai dar pra gente pagar o banco rapidão, Paulinho. Pai, é bom, hein? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio 65 de hoje, aí, beleza? Não esquece do compartilhamento de vocês e o like. É bem importante. Deixa aqui nos comentários também sugestões aí pra nossa série, beleza, galera? Muito obrigado aí, todo mundo. Fique com Deus. Um forte abraço. Fui! Fui!